Tem muita gente falando besteira. E para você dizer que tem muita gente falando besteira, você tem que saber do assunto, tem que saber do que está sendo falado. Junto com a bateria, tem músico eletrônico ali, então trabalho ali somado, etc. Então eu acho que a grande sacada do entendimento da mixagem é aplicar as melhores decisões possíveis. E as melhores decisões nem sempre são a obrigatoriedade de você colocar um processamento ali. Hoje, o aluno de hoje, da aula que aconteceu hoje, me perguntou, Pavel, tem que colocar equalização e compressão em tudo? Não, não tem. O que você precisa é entender se há necessidade. Então pode ser que a coisa tenha sido muito bem gravada, o arranjo tenha sido muito bem feito, os timbres tenham sido muito bem escolhidos. E você chega à conclusão que, bicho, tá bom do jeito que tá. Mas você só vai conseguir dizer isso uma vez que você tenha esse entendimento. Então o entendimento é importante para que as decisões sejam acertadas, né? Acompanhar os tutoriais aí pelos YouTube da vida, né? Tem zilhões de tutoriais falando sobre mixagem, falando sobre masterização e etc. Resolve. Resolver não resolve. Assim como eu disse há pouco, se você não tiver o mínimo de entendimento sobre o que tá acontecendo aqui, fica difícil você avaliar um tutorial para saber se aquele cara tá falando a real ou não. Então assim, tem tutoriais bem legais que dão dicas, etc, etc. Mas às vezes a gente fica patinando nas dicas porque a gente não sabe exatamente em profundidade daquele assunto. Então é muito legal quando você entende o assunto e assiste um tutorial e fala sei exatamente o que esse cara tá falando. E legal, essa dica dele é muito boa. E aí você faz uso daquilo. Agora, se você não tem aquele conhecimento, assiste um tutorial, a chance de você continuar patinando porque você não entende certos termos ou certas ferramentas, a chance é muito grande. Então o conhecimento é legal para isso, para que você faça até mesmo um melhor uso dos tutoriais. Então eu acho que não dá para inverter. Se você pegar e assistir esses tutoriais achando que você vai estabelecer ali um conhecimento que vai te valer a ponto de você não precisar de mais nada. Não, eu acho que não é assim. Eu acho que os tutoriais são legais, mas eles vão ser muito mais legais se o conhecimento sobre o assunto vier antes disso. Então tipo, vamos estudar, vamos ver, vamos ver como funciona, vamos entender de fato. Legal, aí sim. Aí tutorial vai ser lindo, bicho. Porque você estabeleceu um mínimo de conhecimento para poder usar aquilo que tem disponível. E vocês mesmos, né, a galera aí vai se ligar que tem muita gente falando besteira. E para você dizer que tem muita gente falando besteira e você tem que saber do assunto, né, tem que saber do que está sendo falado, né. A segunda coisa que eu sempre gosto de fazer numa sessão e que muita gente deixa de fazer é trabalhar naquilo que a gente chama de estrutura de ganho. Se eu tivesse num console analógico, todos os meus faders estariam fechadinhos aqui. Para começar a mixar numa DAW, está tudo em 0db. Então não dá para começar em 0db que daqui a pouquinho eu vou ficar batendo lá no teto. Eu não tenho espaço para mixar. Então trabalhar nessa estrutura de ganho é legal para que eu tenha uma mix que desde o início faça sentido em termos de ganhos e amplitudes para que eu não exceda o meu número de bits que vai determinar o volume da mix. Eu vou estar trabalhando 16 bits ou 24 bits, tem uma razão para isso, mas o que a gente pode esquecer é que a gente tem um teto de volume. E em áudio digital, quando a gente excede esse teto de volume, nós estamos efetivamente clipando a música, que é distorção digital, ruído, não tem nada a ver com nada musical. É ruim de escutar. É a marcha não entrando ali para os carros mecânicos ainda, né. Então, não, esse curso ele serve para muita coisa, para muitos estilos musicais. Esse curso serve para quem quer fazer música, né. Então é importante dizer isso, porque sim, você vai aprender todos os elementos e todas as formas de fazer música eletrônica, você vai entender sobre sound design, vai trabalhar com síntese, Fran Velasquez vai falar sobre tudo isso, vai ter uma pessoa te ensinando harmonia, você vai ter entendimento sobre todos esses assuntos dentro da música. A minha preocupação com a música aqui é tão grande, que logo que eu comecei aqui com a Ban, a gente começou com uma ideia de captar instrumentos musicais. Então, a gente tem aula de captação. Entendeu? O que é captação? Pô, bicho, é microfone e instrumento a música musical. Vamos aprender a usar. Porque por mais que a intenção do aluno seja trabalhar somente com música eletrônica, a gente pode concordar que 80% da música eletrônica tem pelo menos uma linha vocal. Então, assim, você vai ter que entender um microfone, fazer uma boa captação daquilo. E por que não colocar outros elementos? Gravar um violão, uma guitarra, uma linha de contrabaixo, uma linha de percussão e trazer tudo isso para a música eletrônica, né. Então, assim, minimamente entender sobre a parte orgânica da produção musical é importante para que você possa aplicar nisso. Mas, ó, já tive turma aqui, a galera do rock progressivo, já tive a galera do heavy metal e é muito legal porque todo mundo se conversa. Eu lembro especificamente dessa turma que tinha um camarada que gostava muito de rock progressivo, outro cara que gostava de heavy metal ali e o restante da classe era da música eletrônica. Quando nós terminamos o curso, eles tinham um projeto ali já engatilhado entre eles, misturando tudo isso. Porque um aluno apresenta aquele mundo para aquele outro aluno que não sabe daquele mundo. E eles trocam essas informações. Então, nossa, isso faz você crescer como produtor demais, né. Então, sempre me perguntam qual é a melhor coisa para saber produzir música? Bom, obviamente entender daquilo que você está fazendo, entender as ferramentas, mas, sobretudo, ouvir música. E, às vezes, a gente fica preso num mundo só e tem muito mais para a gente poder colher de outros mundos e trazer aquilo como experiência. Então, dentro das salas de aula aqui da BAN, a gente já teve de tudo e a conversa de todos esses estilos dessa galera foi realmente muito massa. Eu adoro síntese sonora. Eu faço umas brincadeiras de síntese, etc. Mas eu não tenho o conhecimento suficiente de síntese para dar essa disciplina, para ser um professor nessa disciplina. Mixagem e masterização é diferente. É o meu campo de trabalho. Então, eu consigo ensinar isso. Eu estou nisso há mais de 20 anos. Eu consigo falar sobre isso com um pouco mais de propriedade. Se a gente levar isso para o mundo real, quando se trata dos meus trabalhos, por exemplo, e eu... Quando eu componho um disco, eu gravo com a minha banda, etc. Eu fico meses mixando aquele disco. Quando chega na etapa da masterização, por exemplo, sim, eu sou masterizador, mas se eu tenho dinheiro, eu vou pagar um masterizador para fazer aquilo para mim. Então, não é sobre não entender aquilo, muitas vezes. É simplesmente para dar uma oportunidade para que aquele trabalho seja ainda mais maximizado, potencializado, talvez seja a expressão. Então, quando você está cansado de um determinado trabalho, porque ficou muito tempo nele e você tem mais uma etapa para aplicar aquilo, se eu tenho como, eu vou trazer um outro profissional para fazer aquilo para mim. Então, se a gente fala isso na produção musical, por que a gente não fala isso na finalização? Porque a gente não pode falar isso na produção também e nos assuntos que são ensinados dentro da escola, né? O Fran Velasquez, por exemplo, eu sei que ele mixa e masteriza, mas ele é uma total autoridade na síntese sonora. E está tudo certo, eu acho que é sobre isso. Então, a mudança de atmosfera dentro da aula, quando você tem vários professores, isso é muito positivo, né? Ter contato com um monte de gente é super legal. O Fran traz certas referências, eu trago certas referências. A Thais traz várias referências, a Camila traz várias referências. Então, ter contato com tudo isso é um pouco do que eu disse há pouco, sobre você ter vários alunos de estilos diferentes na mesma sala. Então, você está em contato com um mundo que talvez você não conheça ou não conhecesse até ali. Professores que são ali especialistas naquilo. A história da medicina, bicho. Estudou medicina? Você não sai clínico geral se você quiser, mas você pode fazer um monte de coisa ali. Pô, eu vou ser ortopedista, eu vou ser cardiologista. Você tem especialidades. Então, tipo, o cara que é cardiologista sabe de um monte de coisa, mas sabe mais sobre aquele assunto, porque ele estudou mais aquele assunto. Então, acho que é sobre isso. É sobre a informação potencializada que aquele professor escolheu potencializar. Eu fui para o lado da mixagem e da masterização, entendeu? Então, essa foi a minha opção profissional. Embora eu faça as minhas coisinhas de síntese sonora lindo, mas eu tenho dúvidas. Eu pergunto para o Francisco Velasco sobre isso, entendeu? Então, vários professores e cada um com a sua mágica, né? A sua magia dentro daquele determinado assunto, acho que realmente faz a diferença. Bom, então a gente vai trazer esses tracks para dentro de uma sessão do Logic, né? Aqui a gente está numa sessão de mixagem. O primeiro passo é sempre a organização dessa sessão. O que eu gosto muito de fazer, né? Eu ter uma organização que faça sentido na hora que eu trabalho. Bom, cada um vai fazer isso de uma forma, né? Mas eu tenho ali uma organizaçãozinha peculiar, que não é tão peculiar assim, que é sempre começar pela sessão rítmica, passando pelos outros instrumentos e terminando na voz. Então, além... Temos duas vozes aqui que vem aqui para o final e etc. Por que que isso faz diferença, Bah? Eu acho que isso faz diferença porque... Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E quando a gente está no mercado de mixagem, quando a gente está trabalhando, efetivamente trabalhando, prestando esse tipo de trabalho, o cliente tem essa preocupação. Ele quer a parada para ontem. E quanto mais você desenvolver o seu formato, o seu fluxo de trabalho, para ter um trabalho legal, bem organizado, e entregar isso no menor tempo possível, melhor vai ser para você, né? Para você profissional, o cara que estiver trabalhando ali. Quando as pessoas me conhecem aqui na BAM e entendem um pouco do que eu faço profissionalmente, e musicalmente, porque eu tenho as minhas coisas também, tenho os meus projetos e etc. Eu também sou um artista. Sempre faço pergunta, mas você não trabalha só com música eletrônica, etc. Porque normalmente é o que se espera quando chega aqui na escola, né? E estou aqui há muitos anos e eu já vi alunos de todos os estilos passando pelo nosso curso. E a minha resposta é não. Eu adoro música eletrônica, mas eu não trabalho exclusivamente com isso. Nem na minha música e nem para os meus clientes de mixagem e masterização. Então, ao mesmo tempo que musicalmente eu gosto de heavy metal, eu gosto de bossa nova, eu gosto de jazz, eu também gosto da música eletrônica de uma forma geral. Principalmente a coisa mais old school. Adoro From 242, Skinny Puppy, Depeche Mode, aquela levada 80, 90, começo dos 2000. A música industrial eletrônica, essa é uma pegada que eu adoro. E eu uso isso na minha música. Eu misturo isso com guitarra, eu misturo isso com violão, misturo com piano, misturo com bateria acústica, bateria eletrônica. E fazer essa soma de elementos orgânicos e sintéticos é muito interessante, porque aí o campo da música fica muito mais amplo. Então, fica uma coisa praticamente sem limite. Aí, quando a gente fala do meu trabalho na música, do meu trabalho como mixador, etc., eu também me considero privilegiado, porque eu tive contato com um zilhão de artistas, entendeu? Então, eu já botei a mão em Demônios da Garoa, ao mesmo tempo que Winton Marsalis e ao mesmo tempo que Caetano Veloso e artistas gringos. Então, talvez seja uma vantagem de estar em São Paulo, porque São Paulo tem de tudo. Se eu estivesse na Bahia, talvez tivesse mais Axé. Se eu estivesse no Maranhão, talvez tivesse mais Reggae. Se tivesse no Sul, talvez tivesse mais Vaneira. Se tivesse em Goiás, mais sertanejo. Mas, tanto em São Paulo, eu tenho contato com todos esses estilos musicais. E isso é só engrandecedor. Então, a ideia de poder mixar uma coisa que eu nunca mixei antes, de vira e mexe acontece. E nem por isso eu me desespero, o fato de eu não ter mixado aquilo antes. Então, é isso. Conhecer mixagem, saber mixar, quando alguma coisa cai no meu colo, alguma coisa com a qual eu nunca tive contato antes cai no meu colo, eu faço um breve estudo sobre aquilo, escutando música. Então, como é que eu mixo um estilo que eu nunca mixei? Escutando aquele estilo, né? Então, eu vou ouvir aquilo, eu vou falar, pô, saquei, vou ficar duas, três horas, um dia, escutando aquilo. Entender o palco sonoro daquele novo estilo musical e aplicar naquele novo trabalho. Enfim, o Geraldo é esse cara confuso musicalmente, que mistura um monte de coisa e que trabalha com um monte de gente doida. Uma vez organizada a sessão e uma vez a estrutura de ganho estabelecida, eu faço aquela primeira audição do material para começar a pensar nas minhas decisões de mixagem. Então, temos ali uma sessão rítmica que acontece em alguns momentos da música, o que que essa bateria vai precisar, né? Graças à Deus!